Olá. Uma semana que se esperava marcada pelo 1º Maio, pelas contestações, pela rua, pelas manifestações daqueles que porventura estão desagradados com o espírito de sacrifício que este Governo impõe aos trabalhadores, acaba por ser marcada claramente pela mega campanha de 50% de desconto que o Pingo Doce provocou com esta onda de consumismo nunca vista por todo o país. E a rua, as manifestações dos trabalhadores quase foram esquecidas em nome do desconto nos supermercados. A Universidade da Beira Interior homenageou Ramalho Yanes, ex-presidente da República Portuguesa, por seu contributo para a democratização do país. Ramalho Yanes, que é natural de Alcaíns, recebeu o doutoramento honoris causa. Na guarda, Miyakoto recebeu o prémio Eduardo Lourenço e foi às escolas conversar com os mais jovens. Eduardo Lourenço, precisamente, regressou à biblioteca que leva o seu nome para apresentar heterodoxias. Depois de Lisboa e Coimbra, o pensador falou sobre as suas obras completas na guarda, considerando que a atribuição do prémio Pessoa 2011 levaram a que esta obra tenha um sucesso inesperado junto do público. Quanto ao tempo, os próximos dias vão continuar marcados pela chuva e pelas temperaturas baixas. votos de um bom fim de semana.